E aí galera, beleza? Tô de volta aqui com mais um vídeo trazendo hoje pra vocês o Bleach Mobile 3D Vou mostrar pra vocês como estão os personagens do jogo, só vim play aqui rapidinho Eu vou começar com o meu top 5, vou mostrar pra vocês qual eu achei que são os top 5 melhores personagens do jogo De acordo com o que eu tenho jogado do PvP, de acordo com o que eu tenho visto nos rankings da galera E, tipo, na minha opinião, o personagem que eu achei o melhor personagem do jogo, por que me parece, é o Toshiro Vou mostrar O Toshiro, ele é o melhor personagem do jogo, na minha opinião, porque no PvP ele diz esse ataque aqui, ó Ele já vai lá no inimigo, entende? Ele já vai direto lá os 3 ataques, o primeiro, o segundo e o terceiro Ele já vai no personagem Agora eu vou usar a transformação dele, geralmente tem uma animaçãozinha, sabe? Só que eu tirei, ó, aí só transforma de uma vez Esse é o primeiro strike attack, o segundo e o terceiro Aí, você pode também, você tem dois flash taps, tem outros personagens que tem mais flash taps O flash tap carrega, você desviar dos personagens Você pode chamar um parceiro pra entrar na partida, pra te ajudar Então, e ele é range também Então eu acho que, na minha opinião, o Toshiro é o melhor personagem do jogo, atualmente Segundo o melhor personagem que eu achei, é o Yamamoto Pelo mesmo razão, ele não precisa chegar perto, ele só fica spamming de longe E isso aí fica bem difícil de chegar perto dele, principalmente no PvP Tem um modo aqui que é 15 personagens na arena, a transformação dele aqui O primeiro strike attack muda agora, ó, para o segundo Tipo, uma chuva aí de fogo, e o terceiro E ele é range também E ele tem três flash taps, ó, ele é melhor que o Toshiro pra se locomover Entendeu range do personagem Agora vamos para o próximo Eu, no terceiro, eu digo que é o Kyoho Tem a parada do atributo também, galera O Kyoho ele é bom porque, tá vendo essas bolinhas ali embaixo do strong attack Tipo, do flash tap É que ele pode usar dois strong attacks Ele usa um sem esperar o cooldown, entendeu? Sem ter que esperar recarregar Tipo, ele pode usar dois e se spamming Tipo, muito, muito apelão Mas tem a transformação dele, que ele entra na 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 segunda, na primeira forma dele Na primeira transformação dele E ele é, é, deixa eu ver se ele tá range Ele tá range também Deixa eu acabar aqui com a Isso, range Beleza Tem os atributos aqui também Que Deixa eu dar uma olhada aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona o atributo Aqui, ó É o Agility Agilidade, que é o roxo Aí é o Skill O Skill é o verde E o Power Que é O laranjado Aí você Mostrando o Power tem poder sobre o Agilidade Agilidade tem poder sobre o Skill Agora Agora, o quarto melhor personagem A minha opinião é o Aizen Eu Tipo, tem muita gente que fala que o Aizen é menor que o Kyoho Pelo fato que ele toma a vida do personagem Ele absorve, ó Ele absorve a vida Do personagem Foi o primeiro e o segundo strong attack Esse aqui é o terceiro E... Mas eu prefiro o Kyoho porque ele apela... Ele tem... Ele fica muito... Ele tem mais strong attacks Ele pode ficar spamming mais strong attacks, entendeu? Então Transformar ele Aí ele muda os strong attacks, ó Fica mais forte E muda também a aparência de alguns strong attacks Outros continuam mesmo E ele é melee Ele não é range E ele também tem três flash steps Flash steps que lembrando, recarrega Se você quiser baixar esse jogo É só você criar uma... Uma... Uma conta de e-mail secundária E cria um... Uma conta de app store secundária Das Filipinas Você cria com região das Filipinas Que vai por... Que desse jeito Ele fica... O jogo está em inglês Dessa forma Ainda não lançou o global Mas... Mas logo logo Espero que lance Então O... O quinto melhor personagem É o Biakwe Na minha opinião Pelo fato dele também ter Ground Control Que fala, né Ele tem controle sobre os móveis Ele tem os strongs de longe E... Mas ele é melee É de perto Por isso que eu não coloco ele mais à frente Porque ele não é range Se ele fosse range Ele seria melhor de acordo com Os strongs dele Que ele pode manter a distância Agora transforma A transformação dele Acho que é a mais legal do jogo Porque ela muda literalmente Todos os golpes dele Quer dizer Essa é a do terceiro Fica muito lindo Os strong attacks do Biakwe Que ele fosse que transforma Lembrando que Todos os personagens aqui do jogo Se você for parar pra olhar Aqui as... Os detalhes Eles tem tipo... Os skills Eles causam Efeitos Entendeu? Tipo... O Alkane Ele tem tipo O Poise do... Do Bleach Brave Souls Que... Ele fica imune Tipo não imune Tipo ele fica... Ele não tem... Não fica staggered Se você bater nele Ele não sente Entendeu? Se ele usar a primeira skill Agora eu vou... Em ordem qualquer Vou só vou na ordem aqui Normal Vou mostrar aqui pra vocês O... O Capitão Aizen Primeiro strong attack O tiro de longe A segunda strong attack Tipo uma barreira em líquido Protege ele Bem da dano O terceiro É um toque de longe Transforma Primeiro fica o... Rado 90 Depois aqui ó Fica mais tempo Que o segundo Strong attack dele E o terceiro Continua o mesmo E ele é melee Agora eu vou mostrar pra vocês O Danga Etigo Que ele é... Strength Power Primeiro strong Ele dá um flash tap Sozinho pra frente E... Lança a energia E spiritual pressure A segunda é a Getsuga Tenshou E a terceira Ele só explode o Heatsu dele Então... Aí E ele é melee também A... Transformação A primeira É... Mesma coisa A segunda Fica Só um tiro Dessa vez A terceira Três tiros de... De... Getsuga Tenshou E a primeira E a terceira São bem parecidas Só a segunda Que é meio longe Vamos pro próximo Ahm... Vou mostrar aqui o... O Eichigo O Eichigo Também tá muito bom Nesse jogo Muito legal Ele Primeiro strong É muito rápido Isso é muito bom No pvp Que não dá tempo Do cara reagir Mas já a segunda É muito lenta Dá tempo do cara Andando assim E a terceira Também é bem rápida Então a primeira E a segunda São muito rápida A primeira e a terceira Perdão A segunda Que fica um pouco lenta Mas tá beleza E ele é Meio e long range Então isso é muito bom Ó... Primeira agora Ficou melhor ainda Depois da transformação A terceira Muito foda E a segunda Agora melhorou Até agora Três tiros mais rápido Então depois da transformação Esse personagem Fica muito bom E como o Toshiro Ele é Ele é verde No atributo É muito bom Tipo Eu não tenho Toshiro Entendeu? Então eu tô querendo Ganhar o O Ichigo Ou o Grimjou Ou o Kaname Porque ele seria Um counter pro Toshiro Entendeu? De preferência O Kaname Vou mostrar o Kaname O porquê Porque o Kaname Tem a vantagem Ao atributo Sobre o Toshiro No PVP Só que ele também Os ataques são iguais O ataque vai direto Lá no personagem Aí isso aí Não dá muito tempo De reação pro Toshiro E o Toshiro Toma mais dano Na distância E o Kaname Também é Range Então o Kaname Também é um ótimo Personagem nesse jogo O ataque dele Completamente Mantendo a distância Mas o segundo dele Que mudou Ficou perto agora Mas o primeiro E o terceiro Continuam iguais O primeiro ficou mais De perto agora O segundo Todos esses ataques Cada personagem Tem uma skill Diferente Tipo Na Como é que eu posso dizer Vamos pôr o Mayuri Aqui Aqui ó Por exemplo O Mayuri Causa venenamento O Yamamoto Fogo O Toshiro Gelo O Kaname Causa cegamento Tipo Você não pode Fazer as skills Quando O Kaname É certo Aqui é o O Mayuri Que ele é Média de distância Não é longe Também Não é só de perto Então o Mayuri Também está legalzinho Transformar Primeiro skill Fica Range Segunda Boa também O terceiro Que é meio Mé Mas é bom Que ele é range O Mayuri Eu quase não vejo O Mayuri no PVP As pessoas parecem Que não gostaram Muito dele Eu vou pôr Aqui o Kempache Agora o Kempache Aqui é muito bom O Merishong Atac Garante ele Vulnerabilidade Toma dano Mas ele não para De bater Terceira skill Também é muito boa Vai o transformar Primeira skill Melhora Segunda Ficou muito Pelona E a terceira Melhora ainda Ele é um bom Personagem de perto Ele chega assim Perto do personagem Começa a bater O cara não pode Fazer muita coisa Não Quando acabar aqui Eu mostro para vocês Como é que está O PVP Vamos qual Próximo Vou pôr o Gostin Gostin também Com o personagem Mediano Nesse jogo Eu achei ele Extraordinário Ele é Normal né Só que Quando ele Transforma Ele fica muito apelão Fica todos os ataques De fogo Aqui no meu mangá A vibração Do Shikai Dele a fogo Então Depois que ele Transforma Ele fica muito apelão Se ele fosse assim Normal Ele seria muito bom Mas não dá para depender Só do cara Transformado Né Então agora Eu vou O próximo O Shun Sui O Shun Sui também Que não está tão bom Nesse jogo Mediano Não é o meta Esse aqui é um bom Ataque de longe Esse aqui é um ataque De perto E dois ataques De perto Ele é meio Ele é mais Personagem de combate Mesmo corpo a corpo Tem um ataque de longe E os outros São todos De perto Chega próximo Do personagem De baixo Estou indo rápido Aqui Os skills O que as strong Faz Entende Vamos ver O Grimjo Por exemplo Você vem aqui E lê O que o skill Faz O Grimjo Ele tem o poder Ele tem o poder De tirar o buff Dos personagens Quando ele acerta O dano E o segundo Shun Sui O ataque dele Pode causar Sangramento No personagem Que é dano Ao longo do tempo Então Quando você for ver O personagem Que você quer É bom que você Olha os No que O skill faz E não Baseia tanto assim Na forma Que ela funciona Ela também É melhor assim Né Mais Mas Aí causou Sangramento Na cabeça Ele tá brilhando Tá perdendo vida O Grimjo Também é um ótimo Personagem Ele é muito rápido E Não dá muito tempo Do personagem Pensar no que vai fazer No inimigo Esse jogo Aqui tem Três modos De pvp Que eu prestei atenção É Só fazer mais Skin de ataque A primeira Shun De ataque A segunda Depois transformou Desgavar Tem um modo Que é um contra um Tem um modo Que Três contra três Sendo que Dois do seu time São outros São amigos seus Ou Alguém que você Chamou pra entrar No seu time E O outro modo É quinze pessoas Na batalha Cada um por si E quem mata mais Sai com os melhores Acessórios Da Da dungeon Que fala Da fase O próximo Jushiro O Jushiro é muito bom Ele é um ótimo Suporte Pra defesa Ele tem um shield Garante ele umas Aguentar ataques Dos personagens E tem healing Também Então Ele é um ótimo Porcionagem De suporte Depois que ele transforma Nos ataques Ele fica melhor ainda Shield aumenta Healing também E o terceiro strong De ataque dele é um pouco Ranged E os normos dele É melee Ele também é um ótimo healer Primeiro strong Healing e coloca shield Terceiro strong é um lançamento de launch E o terceiro strong também é heal E coloca shield A transformação Ela fica Com A tampax dela Ativada E o terceiro strong Mas o personagem Soporte Também É um personagem Sem tanto Pra dar dano E agora O Gin O Gin é um ótimo personagem Ele é muito bom As skills dele Elas não tem Uma distância Muito grande Mas Ele é muito rápido Tipo Quando você vai jogar Lá na Lá na No pvp Ele é muito rápido Os ataques dele A ativação Dela é muito rápida Tipo Não dá tempo Pra você pensar muito Entendeu Tem que ficar esperto E quando transforma Ganha bastante Range Usando o ataque dele Vai muito longe Primeiro e segundo Melhora Gratificamente Só o terceiro Que é um pouco decepcionante A distância Do ataque Agora Eu não fui Eruichi ainda Eu não Eruichi Transformei Sem querer já Mas Tudo bem Primeiro e segundo É um Vários golpes De uma vez só A terceira Também E ainda absorve A energia Do oponente Igual a Aizen faz A terceira É um tiro De longe De energia Eruichi Também É um ótimo personagem Pra lutar Conta o Toshiro Beleza Beleza Mas vamos pra Seifon Agora Essa Seifon Também que é muito boa É um personagem Também de combate Corpo a corpo É um personagem Longa distância Um personagem Que tem que ir pra cima Do inimigo Depois que se transforma Ela fica bem Bem mais forte Também A strong Dela Segundo strong Ataque É o Que ele ganha Que ela solta De missil Muito bonito De maçã E a Terceira Skill Meily Também Faltou só A anelzinha Agora Ela é Normal range Engraçadinha Segundo strong Terceira Transformou Primeiro strong Fica bem melhor Agora Segunda E a terceira Vou mostrar pra vocês Como Aqui Então é isso aí Galera E agora Eu vou mostrar Os personagens Que estão por vir São esses aqui Vai vir o Shinji Vai vir Aneliel Vai vir Uma Rukia Filler Vai vir O Toshiro Bankai A sua forma Bankai Vai vir O Kyoho Já na sua Primeira transformação Provavelmente Quando ele transformar De novo Vai ser a segunda etapa O vasto lord Itido Um Biaquia Filler Barragan Momomo Filler E o Grimjil Já transformado Então esses personagens Novos Que vão sair No jogo Daqui uns dias Espero que quando Saia no globo Logo né Então É isso aí galera Esse aqui Que eu Queria que vocês Vessem como é Que é o jogo Então Valeu galera Obrigado por assistir Falou Tchau Tchau